Pirueta, a gente, muitas vezes, quando a gente acha que conhece pirueta, acha que a pirueta é quando a gente faz isso aqui, né? E, na verdade, esse é um tipo de pirueta. Pirueta é quando a gente tem um movimento de giro em cima de um eixo, de uma perna só, ok? Pra gente conseguir assimilar. Ou seja, isso daqui é uma pirueta, sim. É, isso daqui, deixa eu tirar aqui, senão vai ter uma pancada. Isso daqui é uma pirueta, dá um espacinho. Isso aqui é uma pirueta, sim. Ou seja, são totalmente diferentes, né? Mas, se você parar pra pensar, eu fiz um giro em cima de um eixo, de uma perna, ok? Ok? Então, quando eu giro em cima de uma única perna, mantendo o meu eixo, eu não tenho deslocamento no mesmo lugar, a gente considera ali que aquilo é uma pirueta. Agora, olha só. Quais são os tipos de piruetas que tem? A gente pode ter uma pirueta em passe. A gente pode ter uma pirueta em segunda, né? Que é a perna ao lado. A gente pode ter uma pirueta em asti, girando aqui. A gente pode ter uma pirueta em arabesque, ok? A gente pode ter uma pirueta em cupê. Então, eu posso ter uma pirueta em várias posições. O mais comum é a gente fazer pirueta em passe. Principalmente quando a gente começa a aprender balé. Então, a pirueta mais tradicional que existe é quando a gente coloca lá o passe. Mas conforme a gente vai melhorando tecnicamente, o balé a gente precisa ir se desafiando mais. Então, a gente precisa ir aprendendo movimentos um pouco mais difíceis. E aí, a gente começa a tirar essa perna do passe, fazer uma pirueta em segunda, fazer uma pirueta lá em asti. Pode ter asti de van. Sim. Aí, a gente começa a mudar um pouco as piruetas. E a gente também tem direções diferentes da pirueta. Além de eu ter piruetas, né? Posso ter uma pirueta em passe, posso ter uma pirueta lá em arabesque. Eu tenho direções. Eu posso ter uma pirueta andeor, como eu posso ter uma pirueta andedã. O que eu tô querendo dizer, ó? Fazer de costas pra você se ver em mim, tá bom? É você aqui fazendo. Na pirueta andeor, você vai girar o seu corpo pro mesmo lado da perna que sobe em passe, por exemplo. Então, eu tô lá, eu giro pro lado da perna direita, que é a que vai subir pra passe. Tô aqui, girei, desci. Na pirueta andedã, eu giro pro lado contrário. Eu vou girar pro lado da perna de base, a perna que fica no chão. Então, eu preparo aqui, a direita sobe, mas eu giro pro lado da perna que fica no chão. Sim, aí a gente tem uma pirueta andedã. Descalça vai ficar bem difícil de fazer pirueta, né? Mas a gente vai colocando esse batido e vai claro. E aí, então, o que é importante eu entender? Olha os tipos de piruetas que eu posso ter. Eu posso ter uma pirueta em passe, andeor, girando pro mesmo lado da perna do passe, como eu posso ter uma pirueta em passe, andedã, girando pro lado da perna de base. O que eu estou querendo dizer? Uma pirueta andeor em passe, vou girar pro lado da perna que sobe. Vlap, desceu. Uma pirueta andedã em passe, vou girar pro lado da perna que fica no chão, a perna de base. Vlap, desceu. Posso ter uma pirueta em arabesque andeor. Agora me ferrei, né? Andeor. Perna que sobe, vou girar pro lado da perna que sobe. Difícil o osso fazer essa. Posso ter uma pirueta arabesque andedã. Melhor um pouquinho. Vlap, desceu pra cá. Viro pro lado da perna, que é a perna de base. Vlap. Sim? Então, o que é importante a gente entender? Que quando a gente pensa em pirueta, existem vários tipos. A mais utilizada é a pirueta em passe, principalmente pra quem tá começando. Depois, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo outros tipos de pirueta. Além do tipo de pirueta, tem a direção pra onde eu viro. Se eu viro pro lado da perna de base, provavelmente vai ser uma pirueta andedã. Se eu viro pro lado da perna que tá fazendo algum movimento, vai ser uma pirueta andeor. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.